ENIGMA DO ORIENTE Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Tudo bem com vocês? É! O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Esse é o tema carro-chefe do canal, tá? Vamos ver agora como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que essa tiragem são para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, assista o outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Na tela do vídeo você encontra o nosso WhatsApp. Então, vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje. Como está o coração dessa pessoa em relação a você, que optou aqui, que vai optar por uma dessas opções. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Seu José Pilintra. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Qual tipo de relacionamento? Casamento, morou juntos, ok? Opção 3, Opção 4, são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Sério. Apenas deram uma ficadinha ou estão conhecendo ou já conhecem. Opção 1, Maria Padilha. Opção 2, Seu José Pilintra. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Seu Tranca Rua. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha. Eu vou dar início para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Para quem escolheu a primeira opção da Dona Maria Padilha. Vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. Como está o coração dessa pessoa hoje? Em relação a você. Vamos ver? Mentaliza aí a pessoa. Salve, Dona Maria Padilha. A minha opção... É, número 3, pessoal. Pombogira Cigana. Para você que escolheu aqui a opção número 1, Dona Maria Padilha. Vamos ver aqui como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Bom, pessoal. Aqui o coração dessa pessoa anda hoje, a energia de hoje para você. Essa pessoa tem um apego muito grande por você. E isso vibra muito forte dentro do coração dela. É uma pessoa que está um pouco desconfiada, porque ela pode estar achando, ela está achando que você pode estar com uma outra pessoa ou no outro relacionamento. E isso deixa essa pessoa um pouco mal, entendeu? Essa pessoa no coração dela tem muito apego a você ainda. Essa pessoa é uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum. Ou seja, essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar suas energias. Essa pessoa aqui aparece com uma energia de arrependimento, tá? E medo de te perder de vez. Por quê? Provavelmente esse ser humano aqui fez algum tipo de caquinha com você. Aonde está sendo difícil consertar. Por quê? Primeiro porque essa pessoa não toma uma atitude. E outra porque essa pessoa sumiu, entendeu? Essa pessoa aqui tem muito apego a você. Está vendo as coisas com um ponto de vista diferente. Hoje essa pessoa que entende a sua importância na vida dela é uma pessoa que quando pensa em você ela ainda estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança de ter uma reconciliação aqui. Nem que pra isso ela tenha que trabalhar duro para conseguir esse objetivo. Essa pessoa hoje entende que hoje ela está capacitada a superar qualquer tipo de obstáculo para que vocês possam sim ter um relacionamento ainda. Esquecendo as mágoas e esquecendo também os problemas que ocorreram. Para que vocês possam ter bons resultados, isso realmente tem que ser esquecido. E essa pessoa sabe disso. Por isso que eu vejo aqui esse ser humano lutando para ter uma reconciliação com você. Demora um pouquinho sim, porque não é fácil esquecer os atritos, esquecer as mágoas. Porém essa pessoa aqui ela vai tentar sim voltar para os seus caminhos. Vai tentar sim lutar por você. Porque até então, depois desse afastamento, essa pessoa hoje sabe realmente o seu real valor, a sua real importância na vida dela. É uma pessoa que está hoje carente, tá? Precisando de você. Carente dos seus carinhos, tá? Outras opções ela até tem, porém não interessa. Interessa a você. Essa pessoa pode estar casada, pode estar namorando, pode estar com quem seja. Só que você não sai da mente dela. O apego aqui é muito grande. A vontade de estar junto com você, de ter satisfação com você é muito maior do que qualquer outro sentimento que essa pessoa possa tentar ter por alguém. Tentar, tá gente? Porque sentimentos essa pessoa tem por você. E ela sim gostaria de ter alegrias ao seu lado, de vir até você, ter sucesso com você, para que vocês possam sim criar a possibilidade de uma reconciliação, onde vocês possam ter realmente uma celebração. Onde vocês possam sim conseguir se entender para reestruturar as coisas entre vocês. Ou seja, pessoal. A grande verdade aqui é que esse ser humano, na linha do coração, tem apego, tem amor e quer uma reconciliação com você. Simplificando. Por quê? A carta dor de copas fala de reconciliação, compromisso, fala de uma aliança verdadeira. Essa pessoa aqui tem amor por você e hoje no coração dela ela vibra uma vontade de estar com você novamente. Ela vibra uma vontade de reconstruir a história de vocês, sabendo sim que ela foi a pioneira do erro e sim que ela quer consertar. Ela gostaria de ter uma chance, uma oportunidade para consertar, para poder valorizar você, para poder vocês realmente terem uma relação. Essa pessoa aqui entende que vocês têm sim o karma a ser vivido, vocês parecem que se conhecem de outras vidas, ela sente isso. Por quê? Porque realmente essa é a energia. A energia aqui é de uma conectividade de outras vidas. Vocês se completam, vocês têm toda uma história a ser vivenciada aqui. Claro que independente da situação, isso aqui só vai se vivenciar essa história se assim você quiser. Ninguém é obrigado a nada, não existe isso que você tem, tem, tem. Ninguém tem nada. Tudo é opcional, aprenda isso. Se alguém forçar você a fazer alguma coisa, sai fora que é história. Aqui é falado para você que você tem essa possibilidade sim, tá? De vivenciar essa história com essa pessoa porque vocês estão na linha de vida um do outro, tá bom? E alguma coisa vai acontecer para poder reaproximar vocês. Lembrando que a escolha é sua se você vai viver ou não essa história. Aqui eu vejo que na linha do coração essa pessoa vai agir com rapidez para ter sucesso, vai se movimentar para alcançar o objetivo que ela tanto quer. Essa pessoa aqui, gente, ela vem até você dando a entender para você que ela tem paixão, tem amor por você e que quer reconstruir a vida dela ao seu lado. É o que a Dona Maria Padilha mandou te dizer aqui, você é do número 1. Vamos tirar aqui um recado do coração para você, para ver aí o que podemos ainda associar essa tiragem da Dona Maria Padilha para você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui qual é a mensagem do coração em relação a essa história. Maria Padilha, o que Dona Maria Padilha fala em relação a essa história aqui para você? Dia de dar atenção para a família. O que a Maria Padilha fala aqui? Dê atenção a quem você ama, dê atenção a sua família, dê atenção aos seus objetivos, dê atenção ao sonho que você tem de ter a sua família, entendeu? Não valorize coisas erradas, tá bom? Entenda bem, Dona Maria Padilha fala que vale a pena você dar atenção a alguma área da sua família. Pode ser com essa pessoa, de construir uma família, de reconstruir, pode ser mesmo com a sua família, para cada pessoa é uma adaptação, tá bom? Deixe o seu nome aqui nos comentários para que a Dona Maria Padilha abençoe você, abençoe os seus queridos, abençoe a pessoa que você ama. Coloque os seus pedidos para a Dona Maria Padilha abrir os seus caminhos, trazer para você tudo que é seu por merecimento. Quem ama, respeita e gosta da Dona Maria Padilha, coloque rosas nos comentários, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Tem que falar assim tudo porque tem gente que, mesmo escutando isso, me pergunta tudo de novo, acredito? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Bom, vamos agora com a opção dois do Sr. José Pelintra. Olha, eu quero conhecer Bahia ou Manaus, hein? Quem vai me convidar para ir para Bahia ou Manaus? Salve, Sr. José Pelintra. Ah, o Ceará também, eu quero conhecer o Ceará. Sr. José Pelintra, vamos ver com o seu Zé, tá? Vamos ver com a energia do seu Zé como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que são para pessoas que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa aqui, tá bom? Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua vida. Que o Sr. José Pelintra abra os caminhos de todos vocês que estão vendo esse vídeo. Gente, obrigado, tá? Por você estar aqui. Será, vá, seu Zé. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Logo, logo vai começar as nossas lives, tá, pessoal? Estou só esperando o site ficar pronto. É, site? Daqui a uns 15 dias o nosso site vai estar pronto já. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, preste atenção aqui. Você do número 2, que trouxe uma pessoa para a mesa de jogo, você já teve relação com ela, você quer saber como está o coração dela em relação a você. Coração dela está vibrando amor por você, amor verdadeiro. Está vibrando harmonia. Está vibrando encontros. Está vibrando compromisso. Está vibrando reconciliação. Essa pessoa aqui quer estar com você de novo, tá? Para quem não separou, para quem não está separado, essa pessoa quer uma harmonia com você ainda, em vida. Essa pessoa quer ficar bem com você, tá bom? Então, para quem está morando junto, essa pessoa quer ficar bem com você. Voltando a quem está separado. Essa pessoa quer uma reconciliação com você, no coração dela vibra por você um amor, uma vontade de se dedicar, uma vontade de te proteger, uma vontade de ter você de novo na vida dela como um novo amor. Essa pessoa aqui, gente, ela quer uma mudança para a vida dela, ela quer ter sentimentos compartilhados com você. Essa pessoa vem sonhando com você, vem querendo estar com você. Essa pessoa hoje, ela sabe que hoje ela está com mais equilíbrio e está compreendendo mais os sentimentos dela em relação a você. Essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa te ama, a ficha caiu. É uma pessoa que eu vejo que ainda tem muito desejo por você. Ela deseja se comunicar, deseja te mandar uma mensagem. Aqui eu vejo ela querendo fazer isso com rapidez. É uma pessoa um pouco imatura, costuma fazer as coisas sem pensar. Mas eu vejo que ela está buscando um equilíbrio para corrigir isso, que ela sabe que já teve muitas perdas porque realmente ela não entendia esse defeito dela. Vejo essa pessoa se comunicando, trazendo uma notícia inesperada para você, demonstrando desejos sexuais, demonstrando amor e demonstrando também a vontade de estar com você. E isso vai levar essa pessoa a fazer um convite para você, ao longo de haver uma oportunidade de vocês, sim, entrarem numa sintonia. Essa pessoa vem nos seus caminhos com leveza, vem com alegria para concretizar o sonho dela, que é ter você de novo aos braços dela. Se a pessoa aqui vocês terminaram mesmo, se afastaram, tem gente que nem se fala mais. Haverá um novo ciclo nos seus caminhos em relação a essa pessoa, aonde essa pessoa que virou as costas para você, quando ela fez isso, ela virou as costas sentindo o amor. Por isso, hoje vem um novo ciclo para você, onde você vai renovar a energia com essa pessoa. Ela vai deixar o passado para trás e vai seguir adiante com você. Vem uma estabilidade, uma concretização para você que escolheu a opção número 2. A felicidade está vindo e você vai ter realmente um relacionamento ainda com essa pessoa. Se é assim que você quiser, você vai alcançar o que você tanto esperava. Carta do Sol, gente. Para mim é uma das melhores cartas do baralho, eu acho linda essa carta. Vem dizendo aqui que você vai ter satisfação e alegria com essa pessoa. No coração dela, essa pessoa vibra amor por você e vejo ela realmente passando por cima do orgulho para poder sim estar com você mais uma vez, porque você tem o coração nessa pessoa, você tem a chave do coração nessa pessoa. O melhor para vocês está por vir ainda, gente, pode ter certeza. Vai ter um encontro entre vocês e depois desse encontro, tudo vai mudar. Vem felicidade e harmonia em relação a vocês. Muita paixão, muito desejo. Vem momento de estabilidade, vem momentos felizes para você e essa pessoa aí. Claro, se você continuar... Ai, mas será? Tem tanto tempo, tal, 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 gente. São para várias pessoas a satiragem. Mas se você mudar o seu foco, trazer positividade, você vai sim concretizar o que está sendo falado aqui. Acontece para muitas pessoas. É só você ver os comentários aí, tá? Entenda uma vez por todas. Vale a pena ser positivo. Vale a pena praticar a gratidão. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Esse é o recado do Sr. José Pelinta para você. É assim que está o coração dessa pessoa. E vamos ver aqui agora o recadinho do coração para você. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, pessoal. Vamos ver qual o recado do Sr. José nessa relação aí. Alguém próximo ama você. Olha isso, hein, gente? Aqui eu falo para você o seguinte. Você está no momento atrativo. Essa pessoa está apaixonada por você. Vocês têm uma energia ainda de estar próximo. Vocês estão muito ligados, como eu acabei de falar. E essa pessoa está apaixonada por você ainda. Se você achou que não combinou com a sua realidade, deixe aqui os seus comentários. Coloque o seu nome para a corrente de oração para que o Sr. José Pelinta abençoe você, abençoe a sua vida e que o Sr. José tire todas as pedras do seu caminho. Bom, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. As respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos agora para a opção número três, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Tá bom? Essa é a minha opção aqui, tá? Que eu escolhi. Viva a Pombogira Cigana! Vamos ver. Mas é a minha, eu vou logo falar que eu quero amor novo. Vamos ver se vai vir amor novo aqui. Bom, vamos ver aqui, Pombogira Cigana, como está o coração dessa pessoa que você conhece, o coração dessa pessoa que você está conhecendo, ou com essa pessoa que você já deu uma ficadinha aí. Mentaliza aí, por favor, que a Pombogira Cigana traga para você tudo que é seu por merecimento. Salve, Pombogira Cigana! Como está o coração dessa pessoa que você deu uma ficadinha, que você está conhecendo? Será que o coração dela tem dono, tem dona? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Então, pessoal, pessoal do número 3 aqui, você que fez a sua escolha pela opção número 3 da Pombogira Cigana, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Olha, essa pessoa aqui, ela finalizou alguma coisa na vida dela recentemente, tá? E vejo que você agora está trazendo uma esperança para essa pessoa, que até então ela não tinha, ela não queria saber mais de nada, mas você chegou devagarzinho, demonstrando aí que a felicidade existe. Com isso, você está colocando no coração dessa pessoa uma opção de uma nova oportunidade. Essa pessoa gosta de você, ela gosta da conexão que vocês têm, essa pessoa aqui, ela sente a sua energia, essa energia de vitória, de sucesso. Vocês têm uma integração muito forte. E aqui sai que essa pessoa, no coração dela, ela tem o desejo de viver momentos felizes com você. É uma pessoa que ela está saindo de uma paradez. Como eu te falei, ela terminou alguma coisa, estava paradinha no canto dela, sem saber o que fazer, só que agora ela já sabe. Ela já vibra no coração dela uma vontade de se permitir vivenciar uma história com alguém, conhecer alguém. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em ofertar uma estabilidade, ela pensa em encontrar o seu amor. É essa energia que ela vibra. Ela vibra uma energia que você pode ser o amor que ela tanto queria. Essa pessoa aqui, ela vai aguardar uma oportunidade para colocar os planos dela em prática. Ou seja, para ver realmente se você é a pessoinha que vai corresponder ao coração dela. Ela está com mais compreensão das coisas graças a você. Veja que você está ajudando ela de uma certa forma. E veja aqui que essa pessoa está saindo de um período onde ela está triste. O coração dela estava realmente passando por sacrifícios. Mas agora ela vai escolher uma direção, depois que conheceu você. E veja você trazendo uma grande virada, uma grande oportunidade para a vida dela. E veja essa pessoa querendo sim se envolver com você. E veja que aqui vai ser com rapidez. Por quê? Quando essa pessoa está com você, ela sente em você uma positividade total. Você dá muita força para essa pessoa ou você coloca ela muito para o alto. E com isso você está conquistando o amor dessa pessoa. Essa pessoa já se encontra hoje no coração, se encontra com uma paixão em relação a você. E uma vontade de viver um romance com você. Por quê? Ela sabe que se viver, ela acredita que se viver um romance com você, ela pode ter uma grande vitória na vida dela. Então essa pessoa aqui, eu vejo que ela vai aproveitar a oportunidade, vai tomar uma decisão. Vejo que ela pensa já com carinho em você. Quando ela lembra de você, ela sente felicidade. Ela sente saudade. E ela realmente fica pensando nos momentos que vocês ficam juntos. Ou no momento que vocês estiveram juntos. Essa pessoa aqui está totalmente envolvida por você já. E aqui a Pombogira Cigana fala que tem total possibilidade de vocês viverem essa história. Para quem essa pessoa não terminou ainda a história dela, ela está terminando. Mas para a maioria de vocês ela já terminou com alguém. E você está vibrando aí muito forte na mente dessa pessoa. Qual o recado do coração aqui que a Pombogira Cigana está trazendo hoje aqui? Para você do número 3. Vamos ver aqui? Recadinho da Pombogira Cigana. Amizade colorida também é muito bom. O que eu estou falando para você? Essa pessoa vai se permitir vivenciar essa história com você, gente. Está começando devagarzinho, mas assim que é bom. Sem cobrança. Até porque você está respeitando o período que essa pessoa passou, o problema que ela passou. Você está dando força, está dando o ombro amigo. E você vai ganhar muito mais que esse ombro. Vai ganhar o amigo ou o amigo inteiro. Bom, deixe nos comentários aqui o que você achou da tiragem da Pombogira Cigana. Coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem afeto, tá bom? E coloque os seus pedidos. Para que a Pombogira Cigana possa trazer para você tudo de melhor, tudo de bom. Lembrando a vocês, não convenou com a sua realidade, assistam o outro montinho. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as quatro, cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom, pessoal? E fazemos de fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Salve, Senhor Tranca Rua! Vamos ver como o Senhor Tranca Rua agora, tá bom? Como está o coração dessa pessoa aqui. Lembrando que o número quatro também são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério. Já deram uma ficadinha, estão interessados, né? Ou, 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 estão conhecendo também, né? Vamos ver com o Senhor Tranca Rua. O Senhor Tranca Rua sabe melhor que eu. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa. Será que você tem chance com essa pessoa? Salve, meu mestre, meu Senhor Tranca Rua! Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Niterói e Rio de Janeiro para o mundo, pessoal. Vamos ver aqui com o Senhor Tranca Rua. Como está o coração dessa pessoa hoje? Pessoal, para você que escolheu aqui a opção do Senhor Tranca Rua, recadinho para vocês. Opção número quatro, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Opção quatro do Senhor Tranca Rua. Como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo, ou já esteve junto, ou já ficou rapidinho, sabe? Bom, o coração dessa pessoa hoje está tomando força, coragem, para tomar iniciativa e demonstrar desejo sexual por você, demonstrar a paixão que vocês estão tendo, demonstrar para você que essa pessoa quer se envolver com você. Veja que essa pessoa aqui não quer só sexo com você. Essa pessoa já tem sentimentos e ela quer deixar fluir esse sentimento. É uma pessoa que te admira muito, é uma pessoa que te acha linda, bonita, ou linda ou bonita, dado a sua situação. E essa pessoa vê a total possibilidade de vocês terem um relacionamento sério, sério também. Essa pessoa quer uma chance de demonstrar amor e de ter o seu amor. Essa pessoa aqui entende que pode assumir você para ter um relacionamento sério, se assim você quiser. Ela quer um compromisso com você, seja ele qual for. Essa pessoa aqui, ela hoje quer você. Você, aqui a carta 6 de Paus, fala de quê, gente? Fala de vitórias, de triunfo, de movimentações favoráveis. Essa pessoa entende que você é o desejo dela, você representa sucesso na vida dela. Por isso que essa pessoa quer ter essa ligação com você maior. Ela quer se permitir vivenciar essa história com você. Você já tem um lugarzinho no coração dessa pessoa, tá? Independente da sua situação, perdão, se eu trocarro, independente da sua situação com essa pessoa, essa pessoa entende que vale a pena lutar por você. Por quê? Vai ter uma grande virada, algo vai acontecer que vai aproximar vocês. Vem uma conversa, depois dessa conversa vem aqui uma movimentação favorável para que vocês possam, assim, iniciar uma relação. Por quê? 4 de Copas. Por que essa pessoa aqui não vai perder a oportunidade de viver uma história com você? No coração dela, ela já quer isso. Só que ela não quer demonstrar também muito interesse. Por quê? Essa pessoa já sofreu, já pisaram no coraçãozinho dela. Então é uma pessoa que fica um pouco retraída, mas eu vejo que ela vai sim se permitir vivenciar essa história com você. Seu tranca-rua está falando que essa situação aqui não demora a ser resolvida. Aqui é com rapidez. Tem gente que já está até ficando. Esse ficar não vai ser apenas um ficar, vai ter algo a mais. Então não se iluda achando que você não vai se envolver com esse ser humano fantástico aqui. A tendência aqui é vocês ficarem mais gentis, bem gostoso. Recado do seu tranca-rua para você, cuidados, os agarros, a fertilidade está em alta. Não estou falando? Cuidado, hein? Tenha a cabeça no lugar para não ter gravidez no momento. Mas vai vir momentos deliciosos entre vocês aí, tá? Vim de total possibilidade de vocês terem um relacionamento sério, você e essa pessoa. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta aqui para a corrente de oração. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom, pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Gratidão a todos. Beijo.